Eu estou aqui com você, né? Pode falar, se apresentar, por favor. Eu sou Valéria, da Boutique de Chocolate. Todos os meus produtos são feitos por mim, com o maior carinho. Pode ver as pecinhas para pendurar na árvore de Natal, todas pintadinhas à mão. Tem os chocolatinhos, leite de ninho com Nutella, a trufa. O bem casado, que é um carro-chefe, que em vez de você pegar o bem casado feito de bolo, você embala este bem casado, que é feito de chocolate, com recheio de trufas. E a sua festa vai ser um espetáculo. Todos os que você quiser provar, você vai ficar bem servido. Isto aqui é damasco, recheado de trufa, com nozes e chocolate. Olha, a trufa é maravilhosa. O camaféu de nozes é nozes mesmo, banhados no chocolate. Não é no açúcar. O brigadeiro é banhadinho no chocolate, que aí ele não envelhece. Você pode comer daqui a um mês, que ele está fresquinho igual. E tudo feito por você, né? Tudo por mim. Olha, muito prazer, parabéns, boa sorte. E seja bem-vindo ao Empreender e Vender. Muito obrigada. Até logo. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.